Por onde nosso próximo presidente deveria começar a resolver nossos problemas de infraestrutura? São tantos que... Tem que montar várias frentes, eu acho, ao mesmo tempo. E a gente tem capacidade para isso. Eu acho que tem que chamar a iniciativa privada para participar. Eu acho que é inadequado, por exemplo, o governo tem empresa que quer construir ferrovias, que quer construir estradas, que quer fazer projetos. Isso é uma fase seguinte do planejamento. Quer dizer, o governo tem que estar, vamos dizer, num processo de planejamento, mobilizando a iniciativa privada. Nós temos empresas com estruturias de altíssimo padrão no país. Então, tem que chamar essas empresas para participar desse programa, de traçar um planejamento para o país. Agora, é lógico que, com um governo com duração de quatro anos e sem um plano ainda formado, a gente vai sofrer durante algum tempo. E estamos sofrendo. Talvez o principal, Nilton, seja não começar do zero. Aproveite o que tem de bom desse governo, que, bem ou mal, tem um plano de concessões colocado na praça, com muito atraso, é verdade. Mas, se o próximo governo deixar paixões políticas de lado, pegar o que tem de bom e dar andamento, a gente já ganha tempo. Porque, se for começar do zero, fazer tudo de novo, refazer todos os projetos, aí não avança nada. Em quatro anos não dá tempo. A gente tem toda razão. Eu acho que tem que pegar, já, do que está estruturado, já está feito, acelerar isso daí. E todas as questões outras. Essa questão das agências, tem que ter uma lei tramitando aí para melhorar a organização das agências. Eu já acho que está muito bom. Basta a gente efetivamente aplicar o que está na lei e o que está na lei que rege, que disciplina as funções dos funcionários das agências. Também tem uma lei específica para isso. A própria lei das estatais também. A lei das estatais. É só cumprir a lei nova, que é boa, já resolve o problema. Então, se a gente pegar daí, quer dizer, o governo que entrar, pegar daí e falar, olha, vamos trabalhar em cima disso daí, chamando a iniciativa privada, honrando os seus contratos, mostrando transparência nas coisas, isso é outro fato também que é importantíssimo. O governo tem que mostrar transparência e mostrar previsibilidade para a gente poder organizar o país de uma forma um pouco melhor.